Jefferson Rodrigues, Patrulha do Consumidor. E hoje estamos no Residencial Kátia, com a nossa amiga aqui, que tinha um sonho, parece que se tornou pesadelo, é isso mesmo? Isso mesmo. Porque eu contratei um rapaz de morro planejado, né, que ia realizar meu sonho, meu esporte, minha família, né, mas infelizmente foi um sonho indesejável. Indesejável? Eu tô vendo aqui que fez aqui o armário, mas tá faltando umas partes aqui. Como que é isso aqui? Conta essa história. Primeiramente, eu já tinha conversado com o rapaz, né, depois de muita insistência, muita briga com ele, falar, pedir, implorar por ele, que é uma coisa que eu paguei, né, pra ele me deixar essa parte do armário. Mas é o cume do absurdo, a senhora pagou, a senhora não tá pedindo favor. E eu paguei a vista pra ele, pra ver se ele fizesse o mais rápido possível. E mesmo assim, não fez nada no meu armário, né, não botou a pedra que era pra colocar, meu armário, minha mesa, ó, como é que tá aqui meu fogão, jogado, né, a gaveta, ele veio, não terminou de colocar minhas gavetas. E eu tô vendo aqui o que que esses micro-ondas estão fazendo no chão, isso é que estraga. Ele falou que ia fazer um suporte do forno, micro-ondas, tudo jogado aqui no chão, né, e não fez nada, nada, nada. Estou feliz por vocês estarem aqui conosco, né, pra ajudar nós e você ter mais outras famílias por aí. A senhora tem um orçamento? Qual o documento que a senhora tem? Deixa eu ver aqui. O orçamento que ele fez, né, esse armário foi no dia 17 de 8 de 2021, esse contrato. Tá, aqui tá as formas de pagamento. Isso. Aqui tá discriminando o serviço. Justamente. E vamos ver agora o prazo de entrega. Objeto, prazo. Ah, mas aqui o prazo não tá escrito aqui, o prazo de entrega, olha só. Tá, não, mas ele falou pra mim que era com 20 dias que entregariam. Não tá escrito aqui, está escrita aqui a discriminação, ele colocou. Ou a forma de pagamento ele não deixou de colocar aqui, né? Não, não colocou nada. Mas o prazo aqui de entrega ele não colocou. E isso é muito importante, você que está nos assistindo agora. Artigo 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra. Ali, ele não esqueceu de colocar o valor da mão de obra. O valor tá lá. Dos materiais e equipamentos a serem empregados, tá lá também. As condições de pagamento também. Bem como as datas de início e término do serviço. E pelo que eu estou constando aqui, aqui não tem a data de início e término do serviço. Então a senhora já procurou ele quantas vezes lá? Já foi várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Às vezes eu vou de madrugada na casa dele, bato, bato, ele não atende. Eu vou sair do serviço, vou direto na casa dele. Ela tá determinada mesmo, gente. Vai até de madrugada na casa dele. Eu tô determinada a realizar meu sonho, né? É o seu sonho, a senhora pagou. Não, não tem minhas coisas. E outra, a senhora não está pedindo favor. Não, não. A senhora não está pedindo favor, a senhora pagou. Ele tem por obrigação cumprir aquilo que ele prometeu. Pois é, eu fiquei tão triste, que a gente tem que tomar até um remedinho, de vez em quando, um rivodril, né? Pra manter a calma, né? Pela decepção que o homem fez conosco e minha família. E quando a senhora chega aqui, sabendo que não foi fácil fazer esse pagamento. Não foi fácil. Só tava mostrando o que a senhora fez no cartão de crédito. Foi, eu vi no cartão de crédito, né? Paguei pra ele no cartão de crédito. Vocês estão vendo aí, gente honesta, gente digna. Gente que soa, que tira da boca pra realizar os seus sonhos. Isso. E olha só o que acontece. Como muitas pessoas, infelizmente, são tratadas. E nós não podemos aqui discriminar também todos os comerciantes. A gente sabe que em todo local existe o joio, mas também existe o trigo. E a esse caso, nós estamos aqui, a patrulha do consumidor está aqui para lutar em favor dos direitos do consumidor e também em favor também para que os comerciantes, você que tá nos assistindo, vem estar mais atento em situações iguais a essa, com certeza não vem acontecer no seu comércio. Nós vamos lá agora e a senhora não está mais sozinha. A patrulha do consumidor está junto com a senhora e vamos lá resolver a situação. Vem com a gente. Estamos aqui chegando aqui agora no Garavelo B, para a dona Francilda, né dona Francilda? Isso. É onde, dona Francilda? Aqui, ó, nesse portão branco aqui. Nesse portão? Então vamos lá. Por azul. Vamos bater no portão aqui agora. Então é aqui que a senhora vem? Aqui que eu venho toda vez, né, para tentar conversar com a pessoa que ia fazer meu móvel planejado. Gente, o pior é que ela vem aqui de dia, de noite. Vem em dia, vem uma noite, vem de manhã cedo, não acha esse homem mais, não abre o portão de jeito nenhum para mim. A gente vê ali, ó, tem câmera ali, a gente não sabe se ele está vendo a gente ali dentro. Não sabemos, não podemos julgar. Mas vamos ligar para ele. Seu William, boa tarde, tudo bem? Beleza. Seu William, aqui é o Jefferson Rodrigues, do Patrulha do Consumidor, e eu estou aqui da Rede Record, estou aqui junto com a dona Francilda. Francilda, estamos aqui, inclusive, aqui, filmando aqui, com a reportagem. E ela, o senhor lembra do caso da dona Francilda? Lembro, sim. E eu estou aqui junto com ela aqui, porque ela nos convidou aqui para resolver essa situação. para o senhor terminar lá de fazer o serviço lá que foi, que o senhor fez, que tem ali um orçamento, né, que já tem desde o mês de agosto até hoje, não foi feito. E nós precisamos finalizar esse serviço aqui para você atender bem a sua cliente e ficar bom para você também, que é a sua empresa, né, meu amigo? Eu não estou nesse endereço aí, mais. Não está, não? Aonde você... Será que daria para a gente se encontrar, então, você falar o seu endereço para a gente dar uma chegada aí? Para a gente falar pessoalmente? Pois é. Só porque agora, agora, agora eu estou capando de chegar aqui em Brasília, entendeu? Agora. É. Mas me diz uma coisa aqui. Mas vamos resolver essa situação aqui, porque o Patrulha do Consumidor está aqui para ficar tanto bom para a dona Francisca como para você também, meu amigo. Você sempre fala isso, que está num lugar, está em outro lugar, né, e você... Não, mas eu estou, eu estou chegando, acabei de encontrar aqui agora, de Valparaíso. Todo dia você fala essa palavra aí. Pois é, mas, e outra, eu não estou aí, eu estou no setor tido. Pois é, mas a sua empresa é aqui, né? Pois é, mas a sua empresa é aqui, né? Isso, mas a minha mais daria para não ser você, entendeu? Ô, William, o William, a gente já tem um tempo, já tem seis meses, eu gostaria de ver com você o seguinte, que ela nos convidou para nós resolvermos junto com ela essa situação. Você pode estipular uma data e nós vamos, ela vai estar aguardando e quando você ir lá, na data certa, resolver essa situação, nós fazemos o... nós vamos lá, mostrar que o trabalho foi resolvido e até mesmo falar e parabenizar do seu trabalho, da sua ação. Sexta-feira que vem, eu vou estar indo lá na casa dela e resolver. Deixa eu ver aqui a agenda, o calendário aqui, de sexta-feira que vem. Qual o horário? Sexta-feira, você está firmando um compromisso aqui diante da Patrulha do Consumidor, da Rede Record, que você estará indo lá para finalizar esse serviço, é isso? Isso. William, fica bom para você assim? Não, fica assim. Fica bom para a senhora também, dona Francisca? Fica, fica sim. Então, estando bom para a empresa, William, estando bom para a Francisca, Patrulha do Consumidor, Jefferson Rodrigues.